Vamos lá pro vídeo reclamação. Aqui a população tem voz e vez. O programa é Piracicaba agora. A gente tem na nossa playlist lá no YouTube. Vai lá conferir. Tem quase dois mil vídeos de reclamação e mais de mil vídeos de problema resolvido. Isso aí é um recorde. A gente vai entrar no livro dos Guinness de Piracicaba. Nenhum programa tem tanta reclamação e tanto problema resolvido como nós. A gente registra tudo. Tá tudo lá. Pode soltar vídeo reclamação. Pode falar o que tá acontecendo. Que é o poste, Neto. Que a luz tá queimada. Que a luz tá queimada. Que eles vieram trocar o poste, mas a luz tá queimada. Puxa, trocaram o poste, mas não trocaram a luz. Né, Tiago? Trocaram o poste, mas não trocaram a luz. Tem que resolver isso aí. Pode abrir um pouquinho mais a câmera. Abre um pouquinho mais a câmera. Pode abrir. Isso aí tá. Ah, sim. Não escuta, Tiago. Vai por mim. Ficou legal, sim. Tem que resolver isso. Tiago, trocou o poste, trocou a luz, Tiago. Já viu isso? Tem que trocar a luz. O poste também, mas tem que trocar a luz. É ali na rua, Pedro Eusébio Estocô. Pedro Eusébio Estocô. A lâmpada está queimada. Tá um breu tremendo lá. A moradora tá reclamando. Conversou com a CPFL, Maria? Entramos em contato, Neto. Tamo aguardando a resposta da CPFL, mas a gente sabe que eles têm um retorno muito rápido, muito dinâmico, então provavelmente essa semana ainda eles irão lá ligar, né? Porque o poste já foi colocado, provavelmente ele foi trocado, esse poste. Foi isso mesmo que a Jaine explicou pra gente. Eles foram lá trocar por um poste novo. Mas a luz não trocar. Mas a luz não ligou, né? Ah, tem que trocar. Às vezes é só dar uma emendadinha ali, né? Faltou alguma coisinha. Então, ó, vamos aguardar. Assim que resolver, manda pra nós que foi resolvido pra gente mostrar aqui, tá? Estamos aguardando então a CPFL e resolvê-la. Vídeo reclamação.